Música 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 Eu amo essa cidade, porque já tem há 19 anos eu moro aqui Solange é assim mesmo, dedicada trabalhadeira, esforçada ela me dá muito orgulho ela sempre foi forçada na escola tirava as melhores notas era muito elogiada pelos professores e na família entre os irmãos exemplo de filha filha dedicada, trabalhadeira e dedicado aos estudos e a família toda sempre amorosa, os irmãos desde criança e por isso que ela ela estudou, porque ela tinha uma dedicação muito grande as melhores notas na escola era dela o professor saia mostrando as notas dela para os outros alunos então para nós aquilo é muita honra a gente era assim, morava num sítio mas ela era muito dedicada Falar da Solange Pereira para mim é muito fácil convivo com a Solange há 31 anos 4 de namoro e 27 anos de casado a Solange sempre foi uma pessoa firme determinada sempre buscou seus objetivos sempre buscou alcançar o que ela quis e votar na Solange Pereira como prefeita de Jiparaná com certeza é deixar o município em boas mãos o destino do nosso município o destino da nossa cidade precisa ser transformado fazer de Jiparaná uma nova história é transformar o município e dar a alegria que nós queremos dar a alegria que o povo precisa Minha mãe é simplesmente uma grande mulher determinada enérgica quando precisa e ao mesmo tempo sensível uma mulher corajosa humilde sem exagero falar dela sempre mexe muito com meu coração minha admiração é grande e sincera confio na habilidade dela em lidar com as adversidades Solange acredito fielmente que ela fará uma grande mudança o jeito que vive trabalha a forma como nos educou uma das qualidades é saber educar e administrar ao extremo ela é advogada e eu também e me orgulho da nossa profissão obrigada mãe e pode contar comigo exemplo da minha vida fé mãe acredito e tenho certeza da nossa vitória uma mãe que sempre esteve por perto para me orientar para me indicar qual seria o caminho mais seguro o melhor caminho sobretudo uma mulher de Deus uma mulher que segue os caminhos do Senhor e que obedece a palavra de Deus a senhora sempre foi uma mulher muito batalhadora uma mulher que sempre venceu seus obstáculos com muita oração com muita fé e eu te admiro muito por isso mãe a senhora é uma mulher assim uma mulher incrível eu tenho certeza que muitas pessoas gostariam de ter uma mãe como você nos momentos mais difíceis da minha vida a senhora sempre esteve por perto me ajudando me reerguendo mesmo eu às vezes tão teimosa a senhora nunca desistiu de mim a senhora nunca desistiu de ajudar ninguém quando Deus coloca uma coisa no seu coração não tem quem tire e eu te admiro muito por isso a senhora é uma mulher muito forte uma mulher muito confiante e é desse tipo de gente que nós precisamos na prefeitura desse tipo de gente que Deus precisa pra governar o povo hoje você vai conhecer um pouco mais da minha história e da minha família nasci 19 de novembro de 1966 sou natural de alegre no espírito santo filha de agricultores minha mãe amada Marilsa Vieira meu pai Sebastião Codeso que já não está mais no nosso meio Rondônia entrou em nossas vidas no ano de 85 eu e meu esposo Romildo Pereira aqui formamos nossa família tive duas filhas Rayane e Suilam sou advogada pós-graduada em gestão pública fui eleita vereadora em 2004 cumpri por completo meu mandato com dedicação ética e respeito fui reeleita em 2008 com o dobro de votos por duas vezes recebi com muito orgulho a aprovação popular vice-presidente da Câmara Municipal de Gipraná por dois anos em 2009 e 2010 atualmente presidente da Comissão Permanente Constituição Justiça e Redação sou autora do projeto do Conselho Municipal do Direito da Mulher e atual presidente do Diretório Municipal do PMDB partido de grandes líderes e nessa eleição caminharemos juntos encerro por completo meu trabalho como vereadora por dois mandatos consecutivos Eu sou Juarez Jardim sou natural de São Francisco de Paulo no Rio Grande do Sul vim para Rondônia em 1983 casado há 37 anos com Dalva Bernardi Aguiar sou empresário tenho experiência no setor público e conheço os problemas e a necessidade do nosso povo ocupei os cargos de chefe da Casa Civil como diretor-geral do Detran implantamos o grande projeto do Anjo do Trânsito que promoveu a formação de jovem no comportamento da cidadania para um trânsito mais seguro Solange é a melhor opção para a nossa cidade por isso o meu partido o PP com o senador Ivo Cassol apoiamos Solange somos amigos há muitos anos e nela eu confio 15, 15, 15 Hoje vocês conheceram um pouco das nossas vidas e nos próximos programas as propostas do 15 Eu, Solange Pereira junto com o vice Juarez Jardim iremos administrar cuidar da nossa cidade Nossa campanha é simples com os pés no chão Você, eleitor agora vai decidir os novos rumos de Jiparaná Ser a próxima prefeita é um grande desafio Venceremos um a um O que mais importa são as pessoas A forma como elas vivem o dia a dia Jiparaná tem urgência por melhorias Nossas ruas estão acabadas O transporte público é ineficiente A saúde nem se fala Creches precisamos melhorar Hoje as mães não podem contar com elas em muitos bairros Temos muito a fazer Sabemos que o nosso jeito de falar sobre nossos problemas é simples Mas assim somos compreendidos Uma nova história começa agora Trabalho e geração de renda desenvolvimento planejado e contínuo Quatro anos de muito trabalho Jiparaná vai mudar e crescer Nada de ficar olhando para trás Novos passos Novas conquistas É planejamento Equipe Tudo para seguir crescendo e fazer mais É chegado um novo tempo Tempo de novas ideias Confiança Trabalho Crescer em paz Sem desespero Vamos gastar menos e pensar no bem-estar da população Naquelas pessoas que não têm as mesmas oportunidades e precisam sim de atenção O que precisa será feito e vai funcionar direito Mas para isso preciso da sua confiança do seu voto Nosso povo paga caro pelos erros do passado Com garra e determinação vamos arregaçar as mangas Nada de braços cruzados Escolha Solange Pereira e Juarez Jardim É o 15 Vamos escrever uma nova história com mais amor Solange Pereira O melhor pra cidade é ela de Paraná vai mudar com ela Uma nova história vai começar Solange Pereira vamos votar Na cidade do coração a primeira prefeita do 15 que representa o povo Ela Solange Pereira é o 15 no coração Ela é o melhor pra cidade Ela é ela Solange Pereira é o 15 no coração Ela é o melhor pra cidade Ela é ela O melhor pra cidade é ela de Paraná vai mudar com ela Uma nova história vai começar Solange Pereira vamos votar Na cidade do coração a primeira prefeita do 15 que representa o povo Ela Solange Pereira é o 15 no coração Ela é o melhor pra cidade Ela Ela Solange Pereira é o 15 no coração Ela é o melhor pra cidade Ela 15 15 15 15 16 19 18 21 20 23 23